Olha só meus amigos, meus amigos, minhas amigas, lembrei de vocês, eu aqui ó, devido a tábua aqui inteira dessa viga quando eu fiz, eu não quis cortar a viga e agora eu fiz isso aqui ó, aqui se vocês quiserem furar esse buraco e usar corponde, aqui não precisa que eu usei bem apertado o ferro aqui ó, esse ferro 3 oitavo, a broca também 3 oitavo, olha só minha gente, então aqui eu fiz assim ó, aqui eu peguei, eu medi aqui ó, da largura que tem, que tem dessa parede para esse corredor, eu medi aqui também ó, aqui preguei a tábua, já deixei aqui a tábua certinho para ficar no dia, aí aqui eu vou pôr um bloco por baixo e vou travar e aqui em cima vai esse ferro, vai esse ferro emendar com esse aqui ó, para travar, aqui eu vou pôr outro ferro emendado porque não tinha no tamanho, estou aproveitando aqui gente, as sobras de ferro que sobrou do vigamento aqui ó, aí eu cortei, os que eu cortei vou aproveitar esse ferro, isso aqui gente, é a hora de aproveitar, tá aqui a dica gente, vocês pegam aqui uma furadeira boa gente, para fazer isso, eu furei de um lado para outro, esse concreto aqui é um concreto 5 por 1, 2,5 por 1, 2 latas e meia de areia por uma lata de cimento, tem que ser forte mesmo, tá com uns 10 dias que eu fiz essa vigamento, fiz antes do ano novo, do natal, agora já passou o ano, estamos por aí ó, então aqui ó, ficou legal, então isso aqui vai segurar essa parede, ok? aí depois vai travado aqui por cima, vai ficar legalzinho, legalzinho com ferro, ok gente, olha, então aqui ó, o que que acontece? aqui eu peguei essa furadeira gente, mesmo que eu feche aqui o nome da furadeira gente, vocês vão conhecer qual que é a marca, aqui gente é uma furadeira ó, para você, vou fechar aqui a marca, é aqui ó, é a GBH 2-24D, profissional gente, ela é, ela é ó, aqui ó, ela é, ela é furadeira, furadeira com martelete, e aqui nós temos só martelete, muito bom gente, para quem está começando, custa o que? 500 reais, uma ferramenta dessa aqui, aí o que que acontece? Você pega aqui ó, você fura esses bloques aqui rapidinho, de um lado para o outro aí ó, se vocês verem ó, eu furei essa viva aqui ó, de um lado para o outro, ok? com ela, aí aqui eu bati, eu bati aqui as pontas, até chegar, não podemos deixar passar lá para o outro lado, certo? aqui ó, floreia tão forte que rompeu aqui o completo, mesmo sendo concreto, sendo 5 por 1, gente, estamos por aqui, agora eu vou sentar aqui esses blocos, aqui eu vou pôr, vou pôr bloco aqui, uma fileira de bloco por baixo, e aqui eu vou travar com cimento gente, por acaso, eu vou deixar aqui as emendas um pouco largas, para o concreto, o cimento que for aqui em cima, travar para segurar, e aqui depois gente, vai a porta, que vai um monte de coisa, e tem um ferro amarrando, se vocês quiserem, pôr aqui uns estribos ó, se você também quiser, pôr aqui nas emendas, eu vou pôr aqui uns estribos, para aqui ó, acima da madeira um pouquinho, esses estribos, vai segurar a madeira, então em cada emenda aqui ó, eu vou pôr aqui um estribo, entendendo nas emendas do bloco, para poder ficar legal, tá bom? Olha só ali ó, agora eu vou mostrar para vocês, aqui eu vou pôr a minha cruva, para não cortar as mãos gente, olha só, aqui ó, eu coloquei um estribo aqui ó, esse estribo vai travar a massa, então aqui gente, eu vou pôr um bloco aqui ó, vou pôr até o espaço certo da massa aqui ó, pôr um tijolinho aqui ó, vou encher de massa, aqui eu ponho outro estribo, ponho outro estribo, estribo aqui ó, aqui eu ponho mais bloco aí, aqui eu ponho outro bloco aí ó, entendeu? E aqui eu vou encher de massa, quer dizer, o ferro vai ficar aqui em cima, mas os blocos aqui vão ficar travados com massa, ok? Uma dica rapidinho que meu celular está descarregando, e assim isso é coisa, aqui é só você dar uma arrumadinha nos ferros aqui ó, e prontinho, olha só que marca na boa gente, olha só, vou pôr aqui, eu vou pôr aqui para vocês verem aqui ó, isso sem pôr força, só com a mão, essa viga é doce sentido, olha só meus amigos e minhas amigas, o segmento da minha dica lá ó, furei, no outro vídeo está mostrando, certo? Furei os ferros, não deu para mostrar tudo em um vídeo só, o que é que acontece? Agora eu joguei massa ali nos ferros, ó, furei a viga, travei os ferros, isso aí tem outro vídeo gente, olha aqui eu coloquei massa na tábua aqui ó, aí aqui eu venho aqui com um tijolinho ó, está vendo esse ferro ali ó, embaixo? Então eu vou encaixar o bloco por dentro aqui ó, vou encaixar o bloco por dentro aqui dele aqui ó, bem encaixadinho aqui ó, e eu vou, ele vai servir só para travar lá no final ó, levei aqui ó, e travei lá, certo? Ok? Então esse ferro é para isso ó, travei lá, legalzinho, bonitinho ó, então ó, minha parede vai ficar assim, ela vai sair aqui em cima ó, então ela vai ficar ali, ok? Vai ficar legalzinho aqui ó, então eu vou regular aqui, agora eu vou bater o pluma aqui certo com a talbinha aqui ó, então vai ficar legal ó, então é isso aqui gente, o ferro, esse ferro aqui ele vai seguir aqui ó, aqui legalzinho, agora aqui eu vou, eu vou pôr esse estrivo para cá ó, vou mostrar aqui esse estrivo aqui que eu coloquei aqui dentro ó, aqui vai funcionar uma travagem aqui, ok? Vamos lá. Olha só aí ó, então aqui ó, esse estrivo, esse estrivo vai aqui, vai encaixar com massa, e ele vai até ó, até o meio, até que o bloco toque, o que acontece? Esse bloco aqui, aparentemente ele está solto né, aqui está um pouco apertado, aqui o ferro está aqui em cima, embaixo ele não tem nada, certo? Mas o que acontece? Esse estrivo aqui, ele vai com a massa, e esse ferro que está aqui dentro, vai travar esse bloco, então esse bloco não vai cair, aqui do mesmo jeito, na emenda eu coloquei um estrivo, porque a massa vai, o estrivo está apoiado aqui, e vai travar a massa, isso é uma dica de ouro gente, aqui olha só, aqui ó, aqui eu pôr massa aqui ó, e automaticamente, estou filmando sozinho, com a mão, você vai encontrar aqui ó, essa massa aqui ó, vai pegar aqui no ferro, e o estrivo vai segurar a massa, aqui do mesmo jeito, aqui ó, aqui no outro, aqui no outro estrivo aqui ó, aqui eu vou, vou colocar agora, vamos ver como é que fica, eu vou pegar, usar a outra mão, para usar a taubinha, essa taubinha aqui ó, eu vou pôr essa taubinha aqui, por fora aqui assim ó, essa taubinha assim ó, para que? para, para ajudar, para a massa não cair, certo? vamos lá, vocês entenderam colegas? então é assim ó, coloquei esse ferro aqui em cima, coloquei esse ferro aqui em cima, está ruim de filmar aqui, deixa eu melhorar aqui, para vocês, agora melhorou, tirei do tripé ó, olha só, vocês com, olha aqui ó, o estrivo que estava aqui ó, esse estrivo que está aqui ó, ele vai vir até aqui embaixo, vai segurar a massa, automaticamente essa massa, vai entrar nesse tijolo, nesse aqui, aí vai segurar, esse ferro aqui, vai segurar esse tijolo aqui ó, e aqui está chumbado aqui ó, chumbinho aqui direitinho aqui ó, está chumbadinho, aqui também, legalzinho, olha aqui ó, essa mesma escola que eu usei aqui gente, foi a escola que eu usei, ali no outro lugar, vocês estão lembrados? se você estiver acompanhando os vídeos, vocês vão lembrar, então aqui ó, coloquei por baixo, aqui depois gente, é só eu quebrar esse furinho aqui ó, quebrou esse furinho, coloquei por uma massa aqui, legal, entendeu? olha esse bloquinho aqui, ficou meio bebendo né, mas depois eu arrumo ele, entendeu? aqui ó, agora aqui o que é que eu vou fazer, aqui eu vou pôr, massa aqui em cima, entendeu? aqui, esse aqui que eu tenho um estrivo, estrivo, ajudou a travar aqui os ferros, que é uma emenda, ok? mas aqui é coisinha pouca, então, muito boa, aqui quando chegar aqui em cima, eu vou pôr outros ferros, para travar aqui, que aqui vai ser uma caixa, aqui em cima eu vou fazer aqui um lugar, para fazer uma caixa d'água aqui ó, onde vai ser a trena, vamos lá, agora aqui ó, aqui eu pego aí ó, ó, coloquei massa nos ferros, bonitinho, agora eu vou colocar outra ferida, aqui eu engrossei um pouquinho a massa, e vai ficar tudo legal, tá bom? vou montar aqui, aqui olha só, coloquei mais um ferro aí, além daqueles lá, e vou fazer do mesmo jeitinho ó, olha só, então aqui ó, eu vou, eu vou aqui com a, com isso aqui ó, estou sendo calmo com a mão aqui, então eu vou aqui ó, eu vou aqui ó, por dentro do ferro aqui ó, ó, enfiei aqui por dentro do ferro, e vou encostar aí ó, vou encostar aí, ó, rolei lá direitinho aí ó, então está coladinho lá, e o ferro aqui dentro, o importante desse ferro aqui, é travar lá, na ponta certo, aqui eu vou por mais massa ó, agora aqui ó, eu vou pegar, e vou levar aqui, do mesmo jeito aqui ó, eu coloquei mais massa, já joguei lá ó, e vou encostar aqui ó, ó, encostei aqui, e, só vou regular aqui ó, certinho aqui ó, agora vou por o prumo, bonitinho ó, legalzinho ó, essa aqui já coloquei no prumo, então eu vou por ela, ok, se eu fui por ela, se eu acertei aqui no prumo aqui ó, que está no prumo aqui ó, e essa aqui também está no prumo, aqui embaixo aqui ó, ó aqui ó, essa aqui também está no prumo, se eu acertei esse canto aqui gente, ó, esse bloco aqui está no prumo, se eu acertei, e esse aqui também de baixo, a linha de baixo, e esse que eu vou por agora, se eu acertei nessa ponta aqui, que está no prumo, e aqui no cantinho, aqui também, aqui ó, nesse cantinho aqui ó, olha só, vou explicar, o segundo bloco, esse aqui está no prumo, Então, se eu acertar aqui por esse E essa aqui também está no plumo E eu acertar também por aqui Então, esse bloco já está no plumo Então, agora é só colocar o restante Ok? Olha só aqui, ó Você viu que aqui começou a amarração O que é que acontece? Devido eu engrossar aqui por causa do estribo Não... Aí aqui em cima, ó Engrossei bastante para o estribo calçadinho Aqui em cima, gente Ela... Como é que diz? Ela foi perdendo um pouquinho a amarração Chegou aqui, perdeu, perdeu, perdeu Lá não teve quase amarração Mas lembrando, gente Que isso aqui tem ferro aqui dentro, né? Então, essa amarração aqui não quer dizer nada Aqui é bobagem Às vezes as pessoas entram para criticar Eu estou falando sobre isso Que eu sei que vai entrar alguém Alguma pessoa metida aí A engenheira, alguma coisa assim A bonzão Gente, tem ferro aqui, ó Tem ferro aqui, tem ferro aqui Tem ferro em todo canto Nessa paredinha Então, não vai quebrar Então, tem ferro dessa ponta aqui, ó Até lá eu estou dando amarração Ok? Então, está seguro A amarração desses blocos aí é legal Mas a amarração de bloco O importante é ter cimento Ter cimento O cimento é mais forte do que o bloco Então, mesmo que for da amarração O cimento de rebem chumbado já era Ok? Olha só, meu gente Então, ficamos assim, certo? Ficamos assim Que Deus possa abençoar cada um Gente, lembrando mais uma vez Não quero nem ser chato Mas se vocês puderem Dá lá uma força Lá no canal Rob do Zé É eu que faço mesmo O canal é meu Eu montei um canal Sobre cozinha Coisa diferente de obra É outro canal E esse canal, gente Estou falando em muitos vídeos Que é assim As pessoas comentaram muito Se eu vou desistir Porque quiseram hackear O meu canal Não, gente Fica tranquilo O canal foi abalado Foi muito prejudicado O canal Várias pessoas saíram do canal Por causa desse Isso aí Tentaram roubar o canal mesmo Enganaram a gente Um suposto patrocínio A gente foi Na verdade A gente foi um corpo inocente Sabe? A gente que tem um coração Humilde Que acredita em todo mundo Então, quem acredita em todo mundo Quem não tem malícia Quem não tem um mal no coração É fácil de cair nessa cilada É muito fácil Quem não tem malícia É a coisa mais fácil de ser enganado A gente, como é pessoa boa Não tem uma Assim Um Como é que diz Uma malícia A gente cai Então assim Um forte abraço aí Se inscreve no canal Deixe o seu like E até o próximo vídeo Tá bom? Tchau, tchau Fui